Canal Calmeia Justo, nós estamos aqui com mais um vídeo para você no nosso canal. Olha só, mostrando aí para você acompanhar com a gente, essas lindas abelhas. E o pessoal teve a dúvida e me perguntou o que acontece se por acaso a abelha e a rainha morrer, se tem algum problema, o que pode acontecer aí? Então é o seguinte, algumas espécies mantêm uma princesa aprisionada, isso mesmo, mantém uma princesa presa para substituir a rainha caso aconteça aí da rainha morrer. Então ele já deixa praticamente uma de reserva aí. Agora outras espécies, em caso de emergência de última hora, elas produzem uma célula larval maior, com muito mais alimento, para uma abelhinha, uma larvinha que está lá dentro que vai virar uma abelha, acabar se tornando uma princesa, porque ela se alimentando mais, comendo mais, vai desenvolver mais o abdômen e vai se tornar uma princesa para ser a futura rainha. Algumas espécies fazem isso aí de última hora, caso elas percam a rainha. Lembrando aí que as próprias abelhas também costumam matar a rainha se ela estiver muito velha, se estiver com a postura muito fraca, elas costumam matar ela para colocar uma outra para substituir e assim aumentar a colônia. Então tá aí mais um vídeo para você aqui no canal Como É Justo, se você gostou do nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você ser avisado quando a gente postar mais vídeos aqui no nosso canal. Um abraço e até o próximo, valeu!